Tirando realmente essa questão da polarização, principalmente sobre direita e esquerda, vamos deixar de lado, mas existem algumas pautas que sempre estão em voga, até pela questão da polarização, mas também não dá para fugir disso. Pautas, por exemplo, de aborto e ideologia de gênero. Qual é o seu pensamento sobre isso? E o que você tem sobre o seu posicionamento para 2023 quanto a essas pautas? Bom, aborto, o Código Penal vai completar, já completou na verdade, com 80 anos, vai estar com 83 anos, 82 anos que vem. Ele é de 40, na época do Getúlio Vargas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar a palavra aborto, porque as pessoas acham que abortar é abortar um projeto. Se o Brasil entrar em guerra, tem 170 anos mais ou menos que o Brasil não tem uma guerra. Isso é muito bom, país pacífico, só que quando você não tem uma guerra, alguém quer criar uma guerra interna para matar a gente. E se a gente tivesse uma guerra, eu pegaria um fuzil para defender gente que, por exemplo, está criticando agora no YouTube, falando mal. Eu pegaria um fuzil e defenderia você do mesmo jeito, em prol da nação. Agora, uma coisa que eu nunca vou fazer é pegar um bisturi, que é um fuzil também, pegar alguma ferramenta para arrancar um bebê de dentro da barriga de uma pessoa. Aqueles lá, eles são indefesos. A nossa nação não pode ser uma nação que mancha de vermelho a nossa bandeira. Eu, Pablo Marçal, cidadão, presidente, empresário, o que eu tiver, eu nunca vou defender essa barbárie. Se vocês quiserem matar crianças que são brasileiros inocentes, vocês vão atravessar lá para a Argentina, lá na Argentina, que é esquerdista, e se for direitista, também não interessa, vai para lá, senta lá e mata brasileiros lá e mancha a bandeira da Argentina. Então, nós vamos propor a mudança do nome aborto para assassinato de vida indefesa. Isso, para mim, é uma das maiores barbáries do mundo. A nação que começa a fazer isso, ela vai começar a ruir, porque isso é atentar contra a base da nação, que é a própria família. Eu não sou aquele cara que não tem a mente aberta. Na legislação já tem os casos, na jurisprudência, principalmente na legislação, não. Na jurisprudência, que é da justiça, você está num caso de estupro, você tem a legalidade para isso. Está lá, você vai lá e faz. Agora, esse é um assunto que todos os anos, daqui até para o resto das nossas vidas, a gente vai ficar ouvindo. Isso está em pauta, isso não deveria estar em pauta. Não deveria estar em pauta, porque quem faz? Isso mancha a bandeira da nação. Segunda coisa é a ideologia de gênero, os movimentos por orientação sexual. Eu quero liberdade. Você quer pensar do jeito que você pende, mas não vamos aplicar um único real de dinheiro público para ensinar. Não temos que mexer com isso. A educação é em casa. Você acredita nisso, ensina seus filhos. Você quer pôr dinheiro público nisso? Nós não vamos aceitar. Nós temos que ensinar as pessoas a produzirem, a respeitar. Você quer ser isso? Beleza. Seja respeitado por nós. Então, o que a gente tem que fazer não é ficar virando a cabeça das pessoas por causa de movimento que eu acho aquilo. Nós temos que definir o que é o cerne do Brasil. É liberdade. Você quer ser o que você quiser, você tem que falar que vai virar qualquer assunto, é problema seu. O que eu quero, enquanto cidadão é, você está produzindo? Então, você tem o nosso respeito e acabou. Pablo, eu não estou produzindo. Vamos pegar na sua mão e te ajudar até você produzir. Agora, esses temas, é tudo uma questão global. Todo mundo está sendo entubado ao mesmo tempo. O Brasil tem soberania. O Brasil não precisa se curvar a assunto que um monte de gente acha que é pauta. Aqui não é pauta esse assunto. Não vai virar pauta.